Queimadas avançam pelo estado e ocorrências em 2021 podem bater recorde. Segundo o Corpo de Bombeiros, a maioria dos incêndios registrados esse ano em Goiás é de origem criminosa. E a gente confere. Basta observar o céu para perceber que as queimadas atingem todos dentro da cidade. Sobre a capital, uma névoa fina de fumaça deixa o ar carregado. E não é difícil sentir o cheiro de fumaça e a presença de fuligem do que já foi consumido pelo fogo. Muitas pessoas colocam sem precisão, né? Às vezes um lixo está só pegar, a pessoa pegar e recolher o lixo e a pessoa tem preguiça de pegar o lixo e colocar num saco, né? E aí vai e coloca fogo. É muito seco, cheiro de queimada, horrível. E agora que essa história da gente ter que usar máscara, a gente sofre mais ainda. Aqui em Goiás, a umidade relativa do ar vai continuar em níveis próximos dos 20%. Quando o ideal é 60%. E aí essa cortina de fumaça deve ficar cada vez mais densa com o passar dos dias. E sabe por quê? É que as queimadas em Goiás este ano começaram bem mais cedo. Justamente pela redução no volume de chuvas. E os números já impressionam. Durante todo o ano passado foram 10.311 ocorrências de incêndio em vegetação. Em 2021, até este mês de julho, já são 3.700 registros. Mas o que mais chama a atenção, segundo o Corpo de Bombeiros, é que nenhum desses incêndios foi acidental. A gente pode dizer isso com certeza, todos são de causa antrópica, ou seja, provocados pelo homem. Seja com a intenção de incendiar de fato, de causar dano, ou seja de forma culposa. Um fogo que às vezes ele utiliza para eliminar seus resíduos sólidos, o lixo, limpar seu terreno, limpar um terreno baldio. E esse fogo foge do controle e causa incêndios devastadores. A situação já é muito crítica e se não houver conscientização de todos, 2021 pode ficar para a história. Tanto é que, temendo o pior, o governo estadual decretou nesta quinta-feira a situação de emergência em decorrência de incêndios florestais. A gente conta com a colaboração da população em geral para não atirar fogo, porque isso nos ajuda no nosso trabalho. Que a gente trabalha exaustivamente para combater esses incêndios nessa época e contribui também para essa qualidade do ar. Isso tudo só vai passar no mês de outubro, novembro, quando as chuvas chegaram em Goiás. Então até lá a gente tem praticamente três meses de muito trabalho, três meses de situação crítica para incêndios florestais. E que qualquer tipo de tentativa de se utilizar o fogo pela população pode causar incêndios que vão trazer danos irreparáveis para tantas vidas quanto ao patrimônio e ao meio ambiente. Um absurdo, né? Pelo menos a garganta sente muito o efeito dessas queimadas.